O primeiro leilão internacional região do Cerrado Mineiro, promovido pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, movimentou mais de 49 mil dólares. O leilão foi realizado por uma plataforma virtual e atingiu o montante de 49 mil e 55 dólares, aproximadamente 242 mil 823 reais. Os lotes leiloados são de cafeicultores finalistas do 11º prêmio da região do Cerrado Mineiro, realizado em Uberlândia no fim do ano passado. Alcançamos excelentes resultados já nessa primeira edição, foram quase 50 mil dólares resultantes da soma total de venda dos lotes, foram 10 lotes comercializados. O destaque foi para o café produzido por David Oliveira. A saca foi arrematada por mais de 13 mil dólares, cerca de 66 mil reais. Nós tivemos aí o lote com maior valor agregado, atingindo o patamar de 13 mil dólares por saca. É um lote de café por fermentação induzida, produzido pelo produtor David Oliveira, que foi o primeiro lugar da categoria por fermentação induzida. E esse lote foi adquirido pela importadora Orange Brown, que é uma importadora canadense, que também foi a maior arrematante desse leilão, adquirindo também outros lotes. De acordo com o diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, o resultado obtido com o leilão reforça a importância da região para a cafeicultura brasileira e internacional. Esse projeto do leilão internacional está alinhado com a nossa estratégia de internacionalização da marca e denominação de origem da região do Cerrado Mineiro. E, felizmente, conquistando novos espaços, compradores do mercado internacional, que vão agora dar continuidade na promoção desses cafés da nossa região, através desse leilão inédito, promovido pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, em parceria com as cooperativas e associações do sistema, as quais a gente agradece, em especial a cooperativa Expo KC, que está sendo o canal exportador desses lotes. Expo KC, que está sendo o canal do Cerrado Mineiro,